Sabadão começando, sabe para onde eu estou indo? Estou indo para um evento que se chama Mitro 10x, um dos maiores eventos de empreendedorismo do Brasil. Eu vou ser um dos palestrantes, acompanha aqui, bora lá! Eu vou ser um dos palestrantes, acompanha aqui, bora lá! Eu vou ser um dos palestrantes, acompanha aqui, bora lá! É isso aí pessoal, acabando de chegar, 50 minutos de voo, bora lá! Música... 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 Eu consegui, vocês também conseguem. Eu não tenho nada de especial, nada de diferente de vocês. Por quê? Eu comecei... Hoje, nossa empresa, o Pedro falou, que mais de 3 mil franquias. A gente bateu quase 1 bilhão de reais de faturamento. Porque Deus deu o quê para a gente? Olha a pessoa que está falando assim, livre e livre. Livre e livre. Pronto, você faz o que você quiser, da maneira como você quiser. Só que não venha reclamar dos resultados que você vai colher. Porque se tem uma regra que eu aprendi, é que a gente vai colher aquilo que a gente plantar. E o que é que vocês têm plantado? Nos últimos 5 anos, é o que você está colhendo hoje. Só que na vida real, não tem nada de errado em colar. Se você cola na pessoa certa, quem quer ficar quebrado e falar eu? Ninguém? Por que você está andando com esses amigos quebrados e copiando o que eles fazem? Quem quer ficar rico e falar eu? Eu! Ande com pessoas ricas e cola o que os caras estão fazendo. Eu queria passar de ano, eu colava de quem? Era bom. E aí eu levei isso para a minha vida pessoal. Eu olhava como, cara, eu era tímido. Além de gordinho, sofria bullying, não gostava disso no caso, as pessoas me chamavam de burro na família. Minha mãe falava assim, menino, você é burro! Vamos lá! Olha para você estar na tosa de sozinho e lutar. Sozinho e lutar. Quer ir rápido? Vai sozinho Quer ir longe? Vai O Reinaldo não faz nada sozinho Eu tenho um time São três mil em branqueado no Brasil Enquanto eu estou aqui hoje Olha que legal, eu vou sair muito mais rito Do que eu subi aqui Em algum lugar do Brasil tem alguém que não tem alguma coisa nossa Olha que loucura Como assim? Fora as aplicações financeiras Toda vez que eu subo no palco Eu desço mais rito Tem como ficar desentusiasmado? Sim ou não, pessoal? E eu tenho uma família linda, maravilhosa Em casa me esperando, tem como ficar desanimado? De jeito nenhum Não tem como Você tem que ter homem em presence Tem que estar em todo lugar A todo momento Porque o mais visto Vocês não estão prestando atenção na palestra? O mais visto Vence o melhor Não é o melhor produto É o mais visto É o mais conhecido As pessoas falam Nossa, sim, nada Não basta de aparecer Eu adoro aparecer Sabe por quê? Quanto mais eu sorrisco Mais eu ganho outra concorrência Olha a pessoa do lado E fala assim Queira ser aparecido Queira ser aparecido Não basta ser bom Você tem que ser bom Parecer bom E mostrar que eu sou bom Não é brilhante Não é brilhante Quero deixar claro É um processo Às vezes você não está preparado Para a riqueza que Deus Você colocar na tua mão Você tem que se preparar Para quando vier Você vai virar um canalha Ou uma canalha Quer conhecer uma pessoa? O aluno se deporou para ela Aí você conhece a pessoa Quando você dá poder E eu não sei o que foi Que poder ganho Você não vai ter exercício Caralho Já acha que Brincadeiras à parte, pessoal De escorrer agora Porque literalmente Tocou um avião esperando Até com a turbina já no jeito Chegou a hora do quê? De decolar Deu de abençoar Fui, galera! Fui, galera! É, missão cumprida Estamos em casa Isso aí Bora! Tchau! Tchau!